Bem-vindos ao Estante de Livros. Aqui você poderá ouvir audiolivros de diversos gêneros. Toda semana com um título novo para a sua diversão. Esperamos que se divirtam e se emocionem. Ah, antes de continuar, deixe seu like, comente e compartilhe para que o YouTube possa lhe enviar sempre vídeos novos. Desejamos a você uma boa leitura. — Meu outro ombro, lambendo, beijando e chupando. É irresistivelmente bom nisso. Meu corpo ressoa e começo a me contorcer languidamente ao seu toque. — Você vai ter que aprender a ficar parada. Sussurra, beijando minha nuca entre cada palavra. — Ele puxa o fecho da frente única e o vestido cai formando um círculo a meus pés. — Sem sutiã, senhorita Stille. — Gosto disso. Ele envolve meus seios nas mãos e meus mamilos se contraem a seu toque. — Levante os braços e ponha-os em volta da minha cabeça. — Ordena a ele, a boca colada em meu pescoço. Obedeço imediatamente e meus seios se empinam ao serem pressionados pelas mãos dele, meus mamilos se entumecendo. — Passo os dedos por seu cabelo e dou um puxão muito de leve naquelas mechas sedosas e sensuais. Inclino a cabeça para lhe facilitar o acesso ao meu pescoço. — Hum! murmura ele naquele espaço atrás da minha orelha, ao começar a esticar meus mamilos com seus dedos compridos, imitando minhas mãos em seu cabelo. Dou gemidos à medida que a sensação torna-se aguda e clara no meio das minhas pernas. — Faço você gozar assim? — Sussurra ele. Arqueio as costas para forçar os seios naquelas mãos habilidosas. — Você gosta disso, não é, senhorita Steele? — Hum! — Diga! Ele continua aquela tortura lenta e sensual, puxando com delicadeza. — Sim! — Sim o quê? — Sim! — Senhor! — Muito bem! — Ele me belisca com força e meu corpo se contorce convulsivamente contra o dele. Arquejo ao sentir aquele prazer e dor profundos. Eu o sinto colado em mim. Dou um gemido e agarro o cabelo dele, puxando com mais força. — Acho que você ainda não está pronta para gozar. — Sussurra ele, imobilizando minhas mãos. Ele dá uma mordida leve no lóbulo da minha orelha e puxa. — Além do mais, você me desagradou. — Ah, não! O que isso significa? Meu cérebro registra através da névoa de desejo imperioso enquanto gemo. Talvez eu não permita que você goze. Ele volta a atenção de seus dedos para meus mamilos, puxando, torcendo, amassando. Esfrego-me nele, movimentando-me de um lado para o outro. Sinto seu sorriso no meu pescoço e suas mãos descem para meus quadris. Ele engancha os dedos na parte de trás da minha calcinha, rasga o tecido com os polegares e a joga na minha frente para eu ver. — Puta merda! Suas mãos descem para meu sexo e, por trás, ele enfia o dedo lentamente. — Ai, sim! Minha doce menina está pronta! Sussurra ao me ver de frente para ele. Sua respiração se acelerou. Ele enfia o dedo na boca. — Você é gostosa, senhorita Steele! — Suspira. — Puta merda! O dedo dele está com gosto salgado de mim. — Tire minha roupa! Ordena ele tranquilamente, me encarando de cima a baixo, o olhar encoberto. — Só estou de sapatos. Bem, o salto agulha de Kate. Sou pega de surpresa. Nunca despio um homem. — Você consegue fazer isso? Ele tenta me convencer. Pestanejo rapidamente. Por onde começar? Pego a camisa dele e ele agarra minhas mãos, sorrindo maliciosamente para mim. — Ah, não! Ele balança a cabeça, rindo. — A camisa, não! Talvez você tenha que tocar em mim para o que já planejei. Os olhos dele brilham de excitação. — Ah, isso é novidade. Posso tocar nele vestido. Ele pega uma das minhas mãos e a coloca em sua ereção. — Este é o efeito que você causa em mim, senhorita Steele. Arquejo e flexiona os dedos em volta da cintura dele e ele sorri. — Quero estar dentro de você. Tire minha calça. Você está no comando. — Puta merda! Eu no comando? Meu queixo cai. — O que você vai fazer comigo? — Provoca ele. — Ah, as possibilidades! — ruge minha deusa interior. E, em função de alguma frustração, necessidade e a pura coragem dos estilos, empurro-o na cama. Ele ri ao cair e olho para ele, me sentindo vitoriosa. Minha deusa interior vai explodir. Arranco seus sapatos depressa, desajeitadamente, e as meias. Ele está me olhando, achando graça, os olhos brilhando de desejo. Está glorioso e é meu. Subo na cama e monto nele para desabotuar sua calça, enfiando os dedos no cos, sentindo os pelos do caminho da felicidade. Ele fecha os olhos e levanta os quadris. — Você vai ter que aprender a ficar parado. Repreendo e puxo os pelos embaixo do cos da calça. Ele prende a respiração e ri para mim. — Sim, senhorita Steele, murmura, os olhos ardentes. — No meu bolso, camisinha, sussurra. — Procuro devagar em seu bolso, observando seu rosto enquanto tateio. Sua boca está aberta. Pego os dois invólucros de papel laminado que encontro e os coloco na cama ao lado de seus quadris. — Dois. Meus dedos, super ansiosos, desabotuam sua calça, titubeando um pouco. Estou muito excitada. — Tão ávida, senhorita Steele, diz ele, a voz entremeada de humor. Abaixo seu zíper e agora estou diante do problema de lhe tirar a calça. — Hum... — Eu a abaixo e puxo. Ela não vai sair do lugar. Franzo atesta. — Como pode ser tão difícil? — Não consigo ficar parado se você morder esse lábio. Avisa ele. Depois levanta a pélvis da cama para eu poder abaixar sua calça e a cueca ao mesmo tempo. — Ai, soltando-o. Ele chuta as roupas para o chão. — Minha nossa, ele é todinho meu para brincar e, de repente, é Natal. — Agora, o que vai fazer? Sussurra ele, sem mais um pingo de humor. Estico o braço e toco nele, observando sua expressão enquanto isso. Ele respira fundo, formando um ó com os lábios. Sua pele é muito macia e aveludada e dura. Hum, que combinação deliciosa. Inclino-me para a frente, o cabelo me envolvendo e ele está na minha boca. Chupo com força. Ele fecha os olhos, mexendo os quadris embaixo de mim. — Nossa, Ana, calma! geme ele. Sinto-me muito poderosa. É uma sensação muito excitante. Provocá-lo e testá-lo com a boca e a língua. Ele se enrijece embaixo de mim à medida que subo e desço com a boca em volta dele, metendo-o até o fundo da garganta, apertando os lábios para cima e para baixo. — Para, Ana, para! Não quero gozar! Sinto-me piscando para ele, arfando como ele, mas confusa. — Pensei que estivesse no comando. A cara da minha deusa interior é a de quem teve o sorvete roubado. — Sua inocência e seu entusiasmo são irresistíveis, arqueja. Você por cima... É isso que a gente precisa fazer. — Ah! Põe isso aqui. Ele me dá um invólucro de papel laminado. — Puta merda! Como? — Abro o invólucro e sinto o toque pegajoso do preservativo de borracha. Segure a ponta e depois desenrole. — Você não quer deixar ar nenhum na ponta desse troço — diz ofegante. E, bem lentamente, concentrando-me muito, obedeço. — Nossa, você está me matando, Anastácia! — geme ele. — Admiro meu trabalho e ele. É realmente um belo espécime de homem. Olhar para ele é muito, muito excitante. — Agora quero ser enterrado em você — murmura ele. — Fico olhando-o, intimidada, e ele se senta de repente. Ficamos nariz com nariz. — Assim. Sussurra ele, pega nos meus quadris, me levantando, e com a outra mão se posiciona embaixo de mim e, bem devagarinho, me coloca sobre ele. Gemo à medida que ele vai me abrindo, me preenchendo. — Estou boquiaberta, surpresa com aquela sensação doce, sublime e torturante da penetração. — Ai, por favor! — Está certo, baby. Me sinta inteiro. Rosna ele e fecha os olhos brevemente. E está dentro de mim inteiro e me segura sem deixar que eu me mexa. Por segundos, minutos, não tenho ideia. Me fitando intensamente nos olhos. — Assim, vai fundo — murmura. Flexiona e gira os quadris num movimento só, e eu gemo. Puxa vida! A sensação se irradia por toda a minha barriga, para todo canto. — Porra! — De novo — sussurro. Ele dá um sorriso preguiçoso e faz o que eu peço. Gemendo, empino a cabeça com o cabelo caindo nas costas e ele, muito lentamente, se deixa afundar na cama. — Mexa, Anastácia, mexa o quanto quiser, segure minhas mãos — diz ele, a voz rouca e grave e muito sensual. Agarro as mãos dele, me aferrando a elas com todas as forças. Suavemente fico me remexendo com ele dentro de mim. Seus olhos ardem naquela expectativa selvagem. Sua respiração está entrecortada, como a minha, e ele levanta a pélvis quando eu abaixo, me impelindo para cima de novo. Pegamos o ritmo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, sem parar de mexer, e é muito... gostoso. Entre um arquejo e outro, sinto-me totalmente preenchida, com aquela sensação intensa pulsando pelo meu corpo inteiro, aumentando. — Observo, olho nos olhos e vejo assombro neles. Assombro diante de mim. — Eu estou fodendo. Estou no comando. Ele é meu e eu sou dele. A ideia me leva com toda a força ao limite e chego ao orgasmo, gritando coisas incoerentes. Ele agarra meus quadris, fecha os olhos, inclina a cabeça para trás, serra os dentes e goza em silêncio. Desabo em cima dele, entorpecida, entre a realidade e a fantasia, no lugar onde não há limites rígidos nem brandos. PASTA XVI CAPÍTULO XVI Aos poucos, o mundo exterior invade meus sentidos e, minha nossa, que invasão! Estou flutuando, pernas e braços moles e lânguidos, absolutamente esgotada. Estou deitada por cima dele, a cabeça em seu peito, e ele tem um cheiro divino, um aroma de roupa de cama recém-lavada misturado com sabonete caro, o melhor e mais sedutor perfume do planeta. Christian Não quero me mexer. Quero respirar e se elixir para sempre. Esfrego o nariz nele, desejando não ter a barreira da sua camisa. E, à medida que o restante do meu corpo vai voltando à razão, ponho a mão em seu peito. É a primeira vez que o toco ali. É firme. Forte. Ele automaticamente agarra minha mão, mas suaviza o golpe, puxando-a até os lábios e beijando meus dedos com doçura. Vira-se e fica me olhando. Não. Murmura e me dá um leve beijo. Por que você não gosta de ser tocado? Sussurro, olhando para seus meigos olhos cinzentos. Porque sou cinquenta vezes fudido, de cinquenta maneiras, cinquenta tons diferentes, Anastácia. Ah, essa honestidade me desarma completamente. Pisco para ele. Tive um começo de vida muito duro. Não quero sobrecarregar você com os detalhes. Só não faça. Ele esfrega o nariz no meu. Sai de dentro de mim e senta. Acho que já percorremos todos os pontos básicos. Que tal? Christian parece totalmente satisfeito e, ao mesmo tempo, fala num tom impassível, como se tivesse acabado de riscar mais um item de uma lista. Continuo tonta com um comentário sobre o seu começo de vida muito duro. É muito frustrante. Estou louca para saber mais. Mas ele não vai me contar. Inclino a cabeça de lado, imitando o jeito dele, e faço um esforço enorme para esboçar um sorriso. Se você acha que acreditei que você me cedeu o controle, bem, então você não levou em conta minhas boas notas. Sorriu timidamente para ele. Mas obrigada pela ilusão. Senhorita Steele, você não é só um rosto bonito. Você já teve seis orgasmos e todos eles pertencem a mim. Gaba-se de novo com um gracejo. Enrubeço e pisco ao mesmo tempo enquanto ele me olha. Ele está contando. Ele franza as sobrancelhas. Você tem alguma coisa para me contar? Pergunta com a voz séria. França o senho. Droga. Eu tive um sonho hoje de manhã. É? Ele me olha espantado. Puta merda! Será que arranjei problema? Gozei dormindo. Tapa os olhos com o braço. Ele não diz nada. Olho para ele por baixo do braço e ele parece achar graça. Dormindo? Quando gozei, acordei. Tenho certeza que acordou. Estava sonhando com o quê? Droga. Com você. O que eu estava fazendo? Torno a tapar os olhos com o braço e, como uma criancinha, por um instante, acho que se não posso vê-lo, ele também não pode me ver. Anastácio, o que eu estava fazendo? Não vou perguntar de novo. Você estava com um chicote de montaria. Ele se remexe e isso balança meu braço. É mesmo? É. Estou completamente vermelha. Ainda há esperança para você, diz ele baixinho. Tenho vários chicotes de montaria. De couro marrom trançado? Ele ri. Não, mas garanto que poderia arranjar um. Ele se inclina e me dá um beijo rápido. Depois se levanta e pega a cueca. Ah, não. Ele está indo embora. Lanço um olhar rápido para o relógio. São só nove e quarenta. Levanto-me depressa também. Pego a calça de moletom e uma camiseta de alcinha e aí torno a me sentar na cama de pernas cruzadas, observando-o. Não quero que ele vá embora. O que posso fazer? Quando você vai ficar menstruada? Ele interrompe meus pensamentos. O quê? Odeio usar essas coisas. Resmunga ele. Mostra a camisinha, depois a joga no chão e veste as calças. Quando? Provoca quando não respondo, me olhando como se estivesse aguardando minha opinião sobre o tempo. Puta merda, isso é assunto pessoal. Semana que vem. Fico olhando para baixo. Você precisa arranjar um anticoncepcional. Ele é muito autoritário. Fico olhando o impassível. Ele se senta na cama de novo para calçar os sapatos e as meias. Você tem uma consulta médica marcada? Balanço a cabeça negando. Voltamos às fusões e aquisições. Outra mudança de humor de 180 graus. Ele franze a testa. Posso marcar para você na sua casa. Domingo de manhã, antes de você ir me ver. Ou pode ser na minha, o que prefere? Nada de pressão, então. Mais uma coisa que ele está pagando, mas na verdade é para proveito dele. Na sua casa. Isso significa que é garantido que eu saia com ele domingo. Tudo bem, eu aviso o horário. Você está indo embora? Não vá. Fique comigo, por favor. Estou. Por quê? Como você vai voltar? Sussurro. Taylor vem me pegar. Posso levá-lo de carro. Tenho um carro lindo. Ele me olha com uma expressão carinhosa. Está melhorando, mas acho que você bebeu demais. Você me deixou bêbada de propósito? Deixei. Por quê? Porque você pensa demais e é reticente como seu padrasto. Com uma gota de vinho, você já desanda a falar e preciso que se comunique honestamente comigo. Do contrário, você se fecha e não tem ideia do que está pensando. Envi no veritas, Anastasia. E você acha que é sempre honesto comigo? Eu me esforço para ser. Ele me olha com cautela. Isso só vai funcionar se formos honestos um com o outro. Eu gostaria que você ficasse e usasse isto. Mostro a outra camisinha. Ele sorri, os olhos brilhando cheios de humor. Anastasia, já saí vezes demais da linha aqui por hoje. Tenho que ir. Vejo você no domingo. Vou mandar preparar o contrato, o revisto, e aí a gente pode realmente começar a brincadeira. Brincadeira? Puta merda, meu coração vem parar na boca. Eu gostaria de fazer uma cena com você, mas não quero que seja antes de você assinar e eu saber que está preparada. Ah, então posso prolongar isso se não assinar. Ele olha para mim, me avaliando e sorri. Bem, acho que sim, mas talvez eu não aguente a pressão e estoure. Estoure? Como? Minha deusa interior acortou e está alerta. Ele balança a cabeça devagar, depois sorri provocando. A coisa pode ficar muito feia. Seu sorriso é contagioso. Feia como? Ah, você sabe, explosões, perseguição de carro, sequestro, cárcere privado. Você me sequestraria? Ah, sim. Ele ri. E me prenderia contra a minha vontade? Nossa, isso é sexy. Ah, sim. Ele balança a cabeça. E estamos falando de TTP 24 por 7. Não estou entendendo. Sussurro, coração aos pulos. Ele está falando sério? Total troca de poder dia e noite. Os olhos dele brilham e sua excitação é palpável mesmo de onde estou. Puta merda! Portanto, você não tem escolha, diz ele com sarcasmo. É claro. Não consigo disfarçar o tom de ironia ao olhar para cima. Ah, Anastácia Steele, será que você acabou de revirar os olhos para mim? Merda! Não! Guincho! Acho que revirou. O que eu disse que faria com você se tornasse a revirar os olhos para mim? Merda! Ele se senta na beira da cama. Vem cá! Diz com a voz macia. Fico lívida. Puts, ele fala sério. Sinto-me olhando para ele totalmente imóvel. Ainda não assinei. Sussurro. Eu disse o que faria. Sou um homem de palavra. Vou lhe dar uma surra e então vou foder você bem depressa e com bastante força. Parece que vamos precisar daquela camisinha, afinal. A voz dele é muito macia, ameaçadora e isso é excitante pra cacete. Minhas entranhas praticamente se contorcem com um desejo forte e reprimível líquido. Ele me olha aguardando, olhos inflamados. Timidamente estico as pernas. Será que eu devia fugir? É isso aí. Nosso relacionamento está em suspenso aqui. Agora. Será que o deixo fazer isso ou digo não e acabou a história? Porque sei que tudo estará terminado se eu disser não. Faça isso, minha deusa interior me implora. Meu inconsciente está tão paralisado quanto eu. Estou esperando, diz ele. Não sou um homem paciente. Ai, por tudo que é mais sagrado. Estou ofegando, apavorada, excitada. Meu corpo todo lateja e estou com as pernas bambas. Lentamente vou me arrastando até ficar ao lado dele. Muito bem, murmura ele. Agora levante-se. Ai, merda! Será que ele não pode acabar logo com isso? Não sei se aguento. Timidamente fico em pé. Ele estende a mão e coloco a camisinha em sua palma. De repente ele me agarra, me fazendo cair por cima dele. Com um único movimento suave, posiciona-se de tal maneira que fico com o torso deitado na cama, a seu lado. Ele joga a perna à direita por cima das minhas e me prende com o braço, imobilizando-me. Ai, porra! Coloque as mãos na cabeça. Ordena. Obedeço na mesma hora. Por que estou fazendo isso, Anastácia? Pergunta. Porque revirei os olhos para você. Mal consigo falar. Acha que essa é uma atitude educada? Não. Vai fazer de novo? Não. Vou lhe dar uma surra toda vez que fizer isso, entendeu? Muito lentamente ele abaixa minhas calças. Ai, como isso é degradante. Degradante, assustador e excitante. Ele está fazendo disso um bicho de sete cabeças. Estou com o coração na boca. Mal consigo respirar. Merda, será que vai doer? Ele põe a mão na minha bunda nua, acariciando-me delicadamente, fazendo movimentos circulares com a palma da mão. De repente, retira a mão e me bate com força. Ai! Arregalo os olhos reagindo à dor e tento me levantar, mas ele põe a mão entre as minhas escápulas, forçando-me para baixo. Torna a acariciar o local onde me bateu e sua respiração muda. Está mais ruidosa, mais forte. Ele me bate de novo e de novo, depressa e sem interrupção. Puta merda! Isso dói! Não imito um som, o rosto contraído para aguentar a dor. Tento me contorcer para me esquivar das palmadas, estimulada pela descarga de adrenalina que me percorre o corpo. Fique quieta, grue em ele. Senão, não vou parar de bater. Ele agora está me esfregando e a palmada vem logo em seguida. Surge um padrão rítmico. Carinho, afago, palmada. Tenho que me concentrar para enfrentar essa dor. Minha cabeça se esvazia enquanto me esforço para absorver aquela agonia. Ele não me bate duas vezes no mesmo lugar sucessivamente. Está espalhando a dor. Ai! Grito na décima palmada e percebo que andei contando mentalmente os golpes. Só estou me aquecendo. Ele me bate de novo, depois me afaga. A combinação da dor da palmada forte com carinho é muito cansativa. Ele me bate de novo. Isso está ficando mais difícil de aguentar. Meu rosto dói de tanta tensão. Ele me afaga com delicadeza e depois volta a bater. Grito de novo. Ninguém vai ouvir você, baby. Só eu. E me bate de novo e de novo. Do fundo da minha alma quero implorar para que ele pare. Mas não faço isso. Não quero lhe dar esse prazer. Ele continua naquele ritmo sem trégua. Grito mais seis vezes. Dezoito tapas ao todo. Meu corpo está urrando, urrando por causa desse ataque impiedoso. Chega! Sussurra ele asperamente. Muito bem, Anastácia. Agora vou foder você. Ele afaga com delicadeza a minha bunda, que arte ao ser acariciada em movimentos circulares e descendentes. De repente, ele enfia dois dedos dentro de mim, pegando-me completamente desprevenida. Arquejo este novo ataque quebrando o torpor que envolvia meu cérebro. Está sentindo? Está vendo quanto o seu corpo gosta disto, Anastácia? Você está toda molhada só para mim. Há um tom de assombro em sua voz. Ele mexe os dedos rapidamente no movimento de vai e vem. Gemo. Não, claro que não. E aí os dedos saem. E fico querendo que voltem. Da próxima vez farei você contar. Onde está aquela camisinha? Ele pega a camisinha e me levanta delicadamente, colocando-me de bruxos na cama. Escuto o zíper dele e o envólucro sendo aberto. Ele tira minha calça completamente e me põe ajoelhada, acariciando de leve minha bunda, agora muito dolorida. Vou comer você agora. Pode gozar. Murmura ele. O quê? Como se eu tivesse escolha. E ele está dentro de mim, rapidamente me preenchendo. Solto um gemido forte. Ele mexe-me, penetrando com força a um ritmo rápido e ardente na minha bunda dolorida. A sensação é bastante intensa, dura, degradante e alucinante. Meus sentidos estão devastados, desligados, concentrados apenas no que ele está fazendo comigo. Agora ele me faz sentir aquela tensão familiar apertando lá dentro, cada vez mais rápido. — Não! E meu corpo traiçoeiro explode num orgasmo intenso e violento. — Ah, Ana! Grita ele ao gozar, segurando-me ali ao se derramar em mim. Ele desaba, arfando ruidosamente ao meu lado e me puxa para cima dele, enterrando o rosto nos meus cabelos, o corpo colado ao meu. — Ah, baby! — Sussurra. — Bem-vinda ao meu mundo! Ficamos ali deitados, os dois ofegantes, querendo que nossa respiração se estabilize. Ele afaga meu cabelo. Estou de novo em cima de seu peito, mas dessa vez não tenho forças para levantar a mão e tocar nele. — Nossa! Sobrevivi! Não foi tão ruim assim. Sou mais forte do que pensava. Minha deusa interior está prostrada. Bem, pelo menos está calada. Christian torna a esfregar o nariz no meu cabelo, inspirando profundamente. — Muito bem, baby! Diz ele, num tom exultante. Suas palavras me aconchegam como uma toalha macia e feupuda do Hotel Hetman, e estou muito feliz por ele estar satisfeito. Ele puxa a alça da minha camiseta. — É com isso que você dorme? Pergunta com delicadeza. — É! Sussurro sonolenta. — Você devia estar vestida de seda e cetim, menina linda. Vou levá-la para fazer compras. — Gosto do meu moletom. Murmuro, tentando em vão soar irritada. Ele me dá outro beijo na cabeça. — Vamos ver, diz. Ficamos ali deitados mais uns minutos, umas horas, quem sabe? E acho que cochilo. — Tenho que ir, diz ele, e me dá um beijo na testa. — Você está bem? Seu tom é meigo. Penso na pergunta dele. Minha bunda está doendo. Bem, agora está ardendo, e por incrível que pareça, apesar de exausta, estou radiante. A consciência disso é humilhante, inesperada. Não entendo. — Estou bem, digo baixinho. Não quero dizer mais que isso. Ele se levanta. — Onde é o banheiro? — No fim do corredor à esquerda. Ele pega a outra camisinha e sai do quarto. Levanto-me toda dura e visto a calça. Ela machuca um pouco minha bunda, ainda ardida. Estou muito confusa com minha reação. Lembro que ele disse, não me lembro de quando, que eu iria me sentir muito melhor depois de uma boa surra. — Como pode? Eu realmente não entendo. Mas, por estranho que pareça, é como eu me sinto. Não posso dizer que tenha gostado da experiência. Na verdade, eu ainda faria tudo para evitá-la. Mas, agora, tenho essa sensação estranha de segurança e saciedade que ficou do prazer. Ponho as mãos na cabeça. Simplesmente não entendo. Christian volta para o quarto. Não consigo fitá-lo nos olhos. Olho para minhas mãos. Encontrei um óleo de bebê. Deixa eu passar um pouco em você. — O quê? — Não, vou ficar bem. — Anastácia. — Avisa ele. Quero revirar os olhos. Mas, logo, me detenho. Fico em pé de frente para a cama. Ele senta ao meu lado e, com delicadeza, torna a baixar minha calça. — Arriando e levantando, feito roupa de puta! — Comenta meu inconsciente com amargura. Mentalmente, eu o mando para aquele lugar. Christian põe o óleo na mão e me massageia de maneira terna e cuidadosa. De removedor de maquiagem a bálsamo calmante para uma bunda espancada. Quem diria que aquele líquido era tão versátil? — Gosto das minhas mãos em você! — Murmura ele. — E tenho que concordar. Eu também. — Pronto! — Diz quando termina. E levanta minha calça de novo. — Olhe o relógio. São dez e meia. — Já vou indo. — Acompanho você até a porta. Ainda não consigo olhar para ele. Ele pega minha mão e me conduz até a porta. — Felizmente, Kate não está em casa. Ela deve estar juntando com os pais e Etan. Ainda bem que não estava por perto para ouvir minha punição. — Não tem que ligar para o Taylor? — Pergunto, evitando contato visual. — Taylor está aqui desde as nove. — Olhe para mim. — Pede. Esforço-me para fitá-lo nos olhos, mas quando faço isso, ele está me olhando espantado. — Você não chorou? — Murmura. E de repente me agarra e me beija apaixonadamente. — Domingo — diz, a boca colada na minha, e isso é uma promessa e uma ameaça. Fico olhando descer os degraus e embarcar naquele áudio preto enorme. Não olha para trás. Fecho a porta e paro na sala de um apartamento, onde só passarei mais duas noites, impotente. Uma casa onde vivi feliz por quase quatro anos, mas hoje, pela primeira vez na vida, me sinto só e desconfortável aqui, infeliz comigo mesma. Será que me afastei tanto assim de quem eu sou? Sei que ali, à espreita, não muito longe do meu exterior, bastante entorpecido, há um poço de lágrimas. O que estou fazendo? A ironia é que nem posso me sentar para chorar à vontade. Tenho que ficar em pé. Sei que é tarde, mas resolvo ligar para minha mãe. — Querida, como você está? Como foi a formatura? Pergunta ela com entusiasmo do outro lado da linha. Sua voz é um bálsamo calmante. — Desculpe a hora, sussurro. Ela faz uma pausa. — Ana, o que houve? — Está toda séria agora. — Nada, mãe. Eu só queria ouvir sua voz. Ela fica um instante calada. — Ana, o que houve? Fale comigo, por favor. Sua voz é meiga e reconfortante, e sei que ela está interessada. Espontaneamente, minhas lágrimas começam a escorrer. Já chorei muito nesses últimos dias. — Por favor, Ana, diz ela, e sua angústia espelha a minha. — Ah, mãe, é um homem. — O que ele fez com você? — A preocupação dela é palpável. — Não é isso. — Embora seja. — Ai, merda, não quero preocupá-la. Só quero que outra pessoa seja forte por mim agora. — Ana, por favor, você está me preocupando. Respiro fundo. — Eu meio que me apaixonei por esse cara, e ele é muito diferente de mim, e não sei se devemos ficar juntos. — Ah, querida, eu queria poder estar com você. Estou morrendo de pena de ter perdido sua formatura. — Você se apaixonou por alguém, finalmente? — Ai, querida, homens são muito difíceis. Pertencem a uma espécie diferente. Há quanto tempo você o conhece? — Christian definitivamente pertence a uma espécie diferente. Um planeta diferente. — Ah, há umas três semanas, mais ou menos. — Ana, querida, isso é praticamente nada. Como você pode conhecer alguém em tão pouco tempo? Pegue leve com ele e mantenha certa distância até decidir se ele é digno de você. — Nossa, me enerva quando minha mãe enxerga tanto as coisas, mas ela está muito atrasada nisso. Será que ele é digno de mim? — Esse é um conceito interessante. Eu sempre me perguntei se eu era digna dele. — Querida, sua voz está muito triste. Venha para casa visitar a gente. Sinto sua falta. — Bob também é adorar vê-la. Você pode se distanciar um pouco e talvez enxergar as coisas melhor. Você precisa de um tempo. Anda trabalhando muito. — Puxa vida, isso é tentador. Fugir para a Geórgia, pegar sol, tomar uns drinks, aproveitar o bom humor da minha mãe. Seus braços amorosos. Tenho duas entrevistas de estágio em Seattle na segunda-feira. — Ai, que notícia boa! A porta se abre e Kate aparece sorrindo para mim. Sua expressão muda quando vê que andei chorando. — Mãe, tenho que desligar. Vou pensar em dar um pulo aí. Obrigada. — Querida, por favor, não deixe um homem virar uma obsessão para você. Você é muito jovem. Aproveite a vida. — Sim, mãe, te amo. — Ah, Ana, eu também amo muito você. Não se arrisque, querida. Desligo e encara o Kate, que me olha furiosa. — Aquele fodedor podre de rico tornou-a perturbar você? — Não, mais ou menos. — Hum, sim. — Manda ele ir passear, Ana. Você anda muito instável desde que o conheceu. Nunca vi você assim. O mundo de Katerina Kavanagh é muito claro, todo preto e branco, sem os vagos, intangíveis e misteriosos tons de cinza que colorem meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. — Sente-se. Vamos conversar. Vamos tomar um vinho. — Ah, você bebeu champanhe. Ela olha a garrafa. — E Dupont? Meu sorriso não convence e olho com apreensão para o sofá. Aproximo-me dele com cautela. — Hum, sentar. — Você está bem? — Eu caí sentada no chão. Ela não pensa em questionar minha explicação, porque sou uma das pessoas mais desastradas do estado de Washington. Nunca pensei que iria enxergar isso como uma bênção. Sento cheia de dedos e tenho a surpresa agradável de ver que estou bem. Volto a atenção para Kate, mas meus pensamentos retrocedem até o retma. — Bem, se fosse minha, você ia passar uma semana sem conseguir se sentar depois do que aprontou ontem. Ele disse isso e, na hora, eu não conseguia me concentrar em mais nada senão em ser dele. Todos os sinais de alerta estavam ali. Eu só fui muito burra e estava muito apaixonada para não ver. Kate volta para a sala com uma garrafa de vinho tinto e xícaras lavadas. — Pronto. Ela me dá uma xícara de vinho. Não vai ser tão gostoso quanto aquele champanhe. — Ana, se ele é um babaca e tem medo de compromisso, largue ele. — Embora eu realmente não entenda esse problema de compromisso, ele não conseguia tirar os olhos de você na tenda, ficava vigiando feito um falcão. Eu diria que está perdidamente apaixonado, mas talvez ele tenha um jeito diferente de demonstrar isso. — Perdidamente apaixonado? — Christian? — Jeito diferente de demonstrar? — Eu que o diga. — Kate, é complicado. — Como foi sua noite? — Pergunto. — Não posso discutir isso com Kate sem revelar demais, mas pergunto sobre o dia dela e ela embarca. É tranquilizador ficar sentado ouvindo uma conversa normal. A grande novidade é que Etan pode vir morar com a gente depois das férias deles. Vai ser divertido. Etan é engraçadíssimo. Pranzo a testa. Acho que Christian não vai aprovar. Bem, azar o dele. Vai ter que engolir. Bebo umas xícaras de vinho e decido encerrar o expediente. Foi um dia muito longo. Kate me dá um abraço e pega o telefone para ligar para Elliot. Olha a máquina do mal depois de escovar os dentes. Tem um e-mail de Christian. De Christian Gray. Assunto. Você. Data. 26 de maio de 2011. 23 horas e 14 minutos. Para Anastasia Stille. Cara senhorita Stille. Você é simplesmente perfeita. A mulher mais linda, inteligente, espirituosa e corajosa que já conheci. Tome um advil. Isso não é uma exigência. E não dirija mais seu Fusca. Eu ficarei sabendo. Christian Gray. CEO Gray Enterprises Holdings Inc. Ai, não dirigir mais meu carro. Digita uma resposta. De Anastasia Stille. Assunto. Lisonjas. Data. 26 de maio de 2011. 23 horas e 20 minutos. Para Christian Gray. Caro senhor Gray. Lisonjas não vão levá-lo a lugar algum. Mas já que o senhor está em toda parte, não adianta discutir. Precisarei levar meu Fusca a uma oficina para vendê-lo. Portanto, não aceitarei seus disparates sobre esse assunto. Vinho tinto é sempre preferível à Advil. Ana. PS. Surra de vara é um limite rígido para mim. Teclo em Enviar. De Christian Gray. Assunto. Mulheres frustrantes que não conseguem aceitar elogios. Data. 26 de maio de 2011. 23 horas e 26 minutos. Para Anastasia Stille. Cara senhorita Stille. Não a estou lisonjeando. Você devia ir se deitar. Aceito seu acréscimo aos limites rígidos. Não beba demais. Taylor venderá seu carro e conseguirá um bom preço por ele também. Christian Gray. CEO. Gray Enterprises Holdings Inc. De Anastasia Stille. Assunto. Taylor. Esse é o homem certo para a função? Data. 26 de maio de 2011. 23 horas e 40 minutos. Para Christian Gray. Prezado senhor. Estou intrigada com o fato de que esteja disposto a correr o risco de deixar seu braço direito, mas não a mulher com quem você fode de vez em quando dirigir meu carro. Como posso ter certeza de que Taylor é o homem que vai conseguir o melhor preço pelo referido carro? No passado, provavelmente, antes de conhecê-lo, eu era famosa por conseguir me dar bem nos negócios. Ana. De Christian Gray. Assunto. Cuidado. Data. 26 de maio de 2011. 23 horas e 44 minutos. Para Anastasia Stille. Cara senhorita Stille. Estou presumindo que esta conversa seja efeito do vinho tinto e que tenha tido um dia muito longo, mas estou tentado a voltar aí para garantir que passe a semana sem conseguir se sentar. Taylor é ex-militar e sabe dirigir qualquer veículo, desde uma motocicleta até um tanque Sherman. Seu carro não oferece risco para ele. Agora, por favor, não se refira à sua pessoa como uma mulher com quem eu fodo de vez em quando, porque com muita franqueza isso me deixa louco e você realmente não iria gostar de mim quando estou zangado. Christian Gray. CEO da Gray Enterprises Holdings Inc. De Anastasia Stille. Assunto. Cuidado você. Data 26 de maio de 2011. 23 horas e 57 minutos. Para Christian Gray. Prezado senhor Gray. Não sei ao certo se gosto do senhor, sobretudo no presente momento. Senhorita Stille. De Christian Gray. Assunto. Cuidado você. Data 27 de maio de 2011. Zero hora e três minutos. Para Anastasia Stille. Por que não gosta de mim? Christian Gray. CEO da Gray Enterprises Holdings Inc. De Anastasia Stille. Assunto. Cuidado você. Data 27 de maio de 2011. Zero hora e nove minutos. Para Christian Gray. Porque o senhor nunca fica comigo. Pronto. Isso lhe dá algo em que pensar. Desligo a máquina com um floreio que realmente não combina e vou para a cama. Apago a luz e fico olhando para o teto. Foi um dia longo, uma emoção atrás da outra. Foi gostoso passar umas horas com Ray. Ele estava com boa aparência e, por incrível que pareça, aprovou Christian. Putz, Kate e aquela sua língua de trapo. Ouvir Christian mencionar que passou fome. Que diabo é isso? Nossa, e o carro? Nem contei a Kate sobre o carro. O que Christian estava pensando? E depois, hoje à noite, ele me bateu mesmo. Ninguém nunca me bateu na vida. Onde é que eu fui me meter? Muito devagarinho, as lágrimas interrompidas pela chegada de Kate começam a escorrer pelo meu rosto e a entrar pelos ouvidos. Apaixonei-me por alguém tão fechado emocionalmente que só vou me machucar. No fundo, eu sei disso. Alguém que se confessa completamente fudido. Por que ele é tão fudido? Deve ser horrível ser tão marcado como ele é. E a ideia de que tenha sofrido alguma crueldade insuportável na primeira infância me faz chorar mais. Quem sabe, se ele fosse mais normal, ele não quisesse você. Meu inconsciente contribui maliciosamente para minhas elucubrações. E, no fundo, sei que isso é verdade. Põe o rosto no travesseiro e a comporta se abre. E, pela primeira vez em muitos anos, estou soluçando incontrolavelmente. Sou momentaneamente distraída do meu sofrimento pelos gritos de Kate. O que você acha que está fazendo aqui, porra? Bem, você não pode. O que você fez com ela agora, porra? Desde que conheceu você, ela vive chorando. Você não pode entrar aqui. Christian invade meu quarto e, sem cerimônia, acende a luz, me fazendo apertar os olhos. Nossa, Ana! Murmura. Torna a apagar a luz e logo está a meu lado. O que você está fazendo aqui? Digo entre soluços. Merda, não consigo parar de chorar. Ele acende a luz da cabeceira, me fazendo apertar os olhos de novo. Kate chega e fica parada à porta. Quer que eu ponha esse babaca para fora? Pergunta ela, irradiando uma hostilidade termonuclear. Christian ergue as sobrancelhas para ela, sem dúvida surpreso com aquele epíteto lisonjeiro e aquele antagonismo feroz. Faço que não com a cabeça e ela revira os olhos para mim. Ah, eu não faria isso perto do Sr. G. Se precisar de mim, é só gritar, diz ela com mais delicadeza. Gray, você está na minha lista negra e estou de olho em você, sibila ela. Ele pisca para ela, que dá meia volta e deixa a porta encostada. Christian me olha com uma expressão séria, o rosto pálido. Está com aquele blazer de risca de giz, de cujo bolso interno saca um lenço para me dar. Acho que ainda tenho aquele outro blazer em algum canto. O que está acontecendo? Pergunta ele baixinho. Por que você está aqui? Pergunto sem responder-lhe. Parei de chorar, como que por milagre, mas ainda sou sacudida por soluços. Parte do meu papel é cuidar das suas necessidades. Você disse que queria que eu ficasse, portanto estou aqui. E, no entanto, encontro você neste estado. Ele pisca para mim, realmente perplexo. Tenho certeza de que sou responsável por isso, mas não faço ideia do motivo. Foi porque bati em você? Levanto-me da cama, contraindo o rosto por causa da dor. Sento-me e o encaro. Você tomou o advil? Balanço a cabeça. Ele aperta os olhos, se levanta e sai do quarto. Ouço-o falando com Kate, mas não dá para escutar a conversa. Volto a pouco depois com os comprimidos e uma xícara de água. Tome esses comprimidos. Ordena com delicadeza ao sentar-se na cama ao meu lado. Obedeço. Fale comigo, murmura. Você me disse que estava bem. Eu nunca teria ido embora se achasse que você estivesse desse jeito. Fico olhando para baixo. O que posso dizer que ainda não tenha dito? Quero mais. Quero que ele fique porque ele quer ficar comigo. Não porque eu esteja aos prantos. E não quero que ele bata em mim. Será que isso é muito absurdo? Suponho que quando disse que estava bem, você não estava. Enrobeço. Achei que estivesse. Anastácia, você não pode me dizer o que acha que eu quero ouvir. Isso não é muito honesto. Censura. Como posso acreditar em qualquer coisa que você já me disse? Olho para ele e Christian está franzindo as sobrancelhas, com uma expressão triste. Passa as mãos no cabelo. Como você se sentiu enquanto eu bati em você e depois de eu ter batido? Não gostei. Eu preferiria que você não fizesse isso de novo. Você não deveria gostar. Por que você gosta disso? Olho para ele. Minha pergunta surpreende. Quer mesmo saber? Ah, pode acreditar. Estou muito interessada. E não consigo disfarçar o tom sarcástico. Ele aperta os olhos de novo. Cuidado. Avisa. Fico lívida. Vai me bater de novo? Não, hoje não. Ufa! Meu inconsciente e eu damos um suspiro de alívio. Então? Provoco. Gosto do controle que isso me dá, Anastácia. Quero que você se comporte de um determinado jeito. E se você não se comportar, punerei você. E então aprenderá a se comportar do jeito que eu quero. Gosto de castigar. Quis dar uma surra em você desde que me perguntou se eu era gay. Coro ao me lembrar disso. Puts, eu queria me espancar depois de ter feito essa pergunta. Então, Katerine Kavanagh é a responsável por tudo isso. E se tivesse ido naquela entrevista e perguntado se ele era gay, ela estaria sentada aqui com a bunda doendo. Não gosto desse pensamento. Como tudo isso é confuso? Então você não gosta do jeito como eu sou. Ele me olha de novo perplexo. Acho você encantadora do jeito que é. Então, por que está tentando me mudar? Não quero mudar você. Eu gostaria que você fosse gentil e seguisse as regras que lhe dei e não me desafiasse. Simples assim, diz ele. Mas você quer me castigar? Quero. É isso que eu não entendo. Ele suspira e torna a passar a mão no cabelo. Eu sou assim, Anastácia. Preciso estar no controle. Preciso que você se comporte de determinada maneira. E se você não fizer isso, adoro ver sua linda pele de alabastro ficar cor-de-rosa debaixo das minhas mãos. Isso me excita. Puta que pariu. Agora sim estamos chegando em algum lugar. Então não é a dor que você me faz passar? Ele engola em seco. Um pouco, para ver o que você aguenta. Mas não é só isso. É também pelo fato de você ser minha para eu fazer o que achar conveniente. Controle máximo sobre outra pessoa. E isso me excita. Muito, Anastácia. Olha, não estou me explicando muito bem. Nunca tive que me explicar antes. Ainda não pensei nisso muito a fundo. Sempre estive com pessoas com a mesma mentalidade. Ele encolhe os ombros, se desculpando. E você ainda não respondeu a minha pergunta. Como se sentiu depois? Confusa. Você ficou sexualmente muito excitada com isso, Anastácia. Ele fecha os olhos rapidamente e, ao tornar a abri-los e olhar para mim, eles estão em chamas. Sua expressão afeta aquela parte obscura de mim, escondida nas minhas entranhas. Minha libido, despertada e domada por ele, mas mesmo agora, insaciável. Não me olhe assim, murmura ele. Franzo atesta. Puts, o que eu fiz agora? Não tenho camisinha, Anastácia, e você está transtornada. Ao contrário do que sua amiga pensa, não sou um monstro. Então, você ficou confusa? Contorço-me sob aquele seu olhar intenso. Você não tem problema em ser sincera comigo por escrito. Seus e-mails sempre me dizem exatamente como se sente. Por que não pode fazer isso quando conversamos pessoalmente? Será que eu a intimido tanto assim? Puxo um ponto imaginário da colcha azul e creme da minha mãe. Você me engana, Christian. Me perturba completamente. Sinto-me como o ícaro se aproximando muito do sol. Sussurro. Ele arqueja. Bem, acho que é o contrário, murmura. O quê? Ah, Anastácia, você me enfeitiçou, não é óbvio? Não, não para mim. Enfeitiçou. Minha deusa interior está olhando boquiaberta. Nem ela acredita nisso. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Me escreva um e-mail, por favor. Mas, num momento, eu realmente gostaria de dormir. Posso ficar aqui? Quer ficar? Não consigo disfarçar o tom esperançoso da minha voz. Você me quis aqui. Você não respondeu a minha pergunta. Vou escrever um e-mail. Retruca ele com petulância. Ele se levanta, tira o Blackberry, as chaves, a carteira e o dinheiro dos bolsos da calça. Puta merda! O homem carrega uma bagulhada danada nos bolsos. Ele tira também o relógio, os sapatos, as meias e a calça e pendura o blazer na minha cadeira. Vai para o outro lado da cama e se deita. Deite-se, ordena. Deslizo lentamente para debaixo das cobertas, contraindo o rosto, olhando para ele. Minha nossa! Ele ficou. Acho que estou entorpecida com um choque eufórico. Ele se apoia no cotovelo e olha para mim. Se vai chorar, chore na minha frente. Preciso saber. Quer que eu chore? Não especialmente. Só quero saber como você se sente. Não a quero escorregando por entre meus dedos. Apague a luz. Já é tarde e nós dois temos que trabalhar amanhã. Está aqui. Continua autoritário. Mas não posso me queixar. Ele está na minha cama. Não entendo bem por que... Talvez eu deva chorar com mais frequência na frente dele. Apago a luz da cabeceira. Deite-se de lado, de costas para mim, murmura ele no escuro. Reviro os olhos, sabendo perfeitamente que ele não pode me ver. Mas obedeço. Sem jeito, ele se aproxima, passa o braço em volta de mim e me puxa para junto de si. Durma, baby. Ordena e sinto seu nariz nos meus cabelos enquanto ele inspira profundamente. Puta merda! Christian Grey está dormindo comigo e, aninhada em seus braços, caio num sono tranquilo. PASTA 17 CAPÍTULO 17 A chama da vela é muito quente. Bruxo leia e dança na brisa abafada, uma brisa que não traz alívio ao calor. Delicadas asas transparentes se agitam por todos os lados no escuro, pulverizando o círculo de luz com uma poeira de escamas. Tento resistir, mas sou arrastada. É uma luz muito forte e estou voando muito perto do sol, ofuscada pela claridade, fritando e derretendo com o calor, cansada de tanto me esforçar para permanecer no ar. Estou com muito calor. O calor é sufocante, opressor, e me acorda. Abro os olhos e estou soterrada por Christian Grey. Ele está todo enrolado em mim. Dorme profundamente com a cabeça no meu peito, o braço por cima do meu corpo, segurando-me junto a ele, uma das pernas enganchada nas minhas. Está me sufocando com o calor do seu corpo. E é pesado. Custo um pouco a compreender que ele ainda está na minha cama, com sono profundo, e lá fora o dia já raiou. É de manhã. Ele passou a noite inteira comigo. Estou com o braço direito esticado, sem dúvida à procura de um pouco de ar fresco, e ao processar o fato de ele continuar ali comigo, me ocorre a ideia de que posso tocar nele. Ele dorme. Timidamente, levanto a mão e passo os dedos em suas costas. Do fundo de sua garganta sai um leve grunhido aflito, e ele se mexe. Esfrega o nariz no meu peito, inspirando fundo ao acordar. Olhos cinzentos e sonolentos encontram os meus por baixo daquela sua cabeleira desgrenhada. Bom dia! Resmunga e franze os olhos. Nossa, você me atrai mesmo quando estou dormindo. Com movimentos lentos, ele se desenrosca de mim enquanto se orienta. Percebo sua ereção encostada em minha coxa. Ele vê meu olhar de espanto e dá um sorriso sensual. Hum, isso seria bom, mas acho que devíamos esperar até domingo. Ele se inclina e esfrega o nariz na minha orelha. Enrubeço, o calor dele já está me deixando toda vermelha. Você está muito quente, murmuro. Você também não está nada mal, sussurra ele se encostando em mim sugestivamente. Enrubeço mais ainda. Não foi isso que eu quis dizer. Ele se apoia no cotovelo e me olha achando graça. Então se abaixa e, para minha surpresa, toca meus lábios com um delicado beijo. Dormiu bem? Pergunta. Faço que sim com a cabeça, olhando para ele, e me deu conta de que dormi muito bem, a não ser, talvez, na última meia hora, quando fiquei com muito calor. Eu também, ele franze a testa. Sim, muito bem. Ergue as sobrancelhas espantado. Que horas são? Olhe o relógio. São sete e meia. Sete e meia? Merda! Ele pula da cama e veste a calça. É minha vez de achar graça ao me sentar na cama. Christian Grey está atrasado e nervoso. Trata-se de algo inédito para mim. Depois de um tempo, me deu conta de que minha bunda já não dói. Você é uma péssima influência para mim. Tenho uma reunião. Preciso ir embora. Tenho que estar em Portland às oito. Está rindo de mim? Estou. Ele ri. Estou atrasado e nunca me atraso. Mais uma primeira vez, senhorita Steele. Ele veste o blazer, depois se abaixa e segura minha cabeça com as mãos. Domingo, diz e a palavra vem carregada de promessas subentendidas. Sinto um espasmo em todo o corpo numa expectativa deliciosa. A sensação é intensa. Que inferno! Se minha mente pudesse se limitar a acompanhar o ritmo do meu corpo. Ele se inclina e me beija rapidamente. Pega suas coisas na mesa de cabeceira e os sapatos que não calça. Taylor virá resolver o caso do seu fusca. Eu estava falando sério. Não saia nele. Vejo você no domingo. Aviso o horário por e-mail. E como um pé de vento, ele se foi. Christian Grey passou a noite comigo e me sinto descansada. E não rolou sexo, só aconchego. Ele me disse que nunca dormiu com ninguém. Mas já dormiu três vezes comigo. Sorrio e levanto da cama devagar. Estou mais otimista que ontem. Vou para a cozinha precisando de uma xícara de chá. Depois do desjejum, tomo uma ducha e me visto depressa para meu último dia na Clayton's. É o fim de uma era. Adeus ao casal Clayton's. A WSU. A Vancouver. Ao meu apartamento. Meu fusca. Olho para a máquina do mal. São só sete horas e cinquenta e dois minutos. Tenho tempo. De Anastasia Steele. Assunto ataque e agressão. As consequências. Data 27 de maio de 2011. Oito horas e cinco minutos. Para Christian Grey. Caro senhor Grey. O senhor quis saber por que fiquei tão confusa depois que me... Que eufemismo devemos usar? Espancou, puniu, bateu, atacou. Bem, durante todo o processo assustador, senti-me diminuída, degradada e abusada. E para minha aflição, o senhor estava certo. Fiquei excitada e isso foi inesperado. Como bem sabe, tudo que se relaciona a sexo é novidade para mim. Eu gostaria de ser mais experiente e, portanto, mais preparada. Fiquei chocada por ter ficado excitada. O que realmente me preocupou foi como me senti depois. E isso é mais fácil de expressar. Fiquei satisfeita por tê-lo deixado feliz e aliviada pelo fato de não ter sido tão doloroso quanto achei que seria. E depois, deitada em seus braços, senti-me saciada. Mas fico muito incomodada, culpada até, por me sentir assim. Isso não combina comigo e, portanto, estou confusa. Isso responde a sua pergunta? Espero que o mundo das fusões e aquisições esteja mais estimulante que nunca e que não tenha chegado muito atrasado. Obrigada por ter ficado comigo. Ana Descrição interessante no assunto do e-mail Ainda que exagerada, senhorita Steele. Respondendo às suas questões. Continuarei com as surras. Essa é a palavra. Então, sentiu-se diminuída, degradada, abusada e atacada. Isso é muito Tess Durberfield de sua parte. Creio que foi você que optou pela degradação, se bem me lembro. Você se sente realmente assim ou acha que deveria se sentir? Duas coisas muito diferentes. Se é assim que se sente, acha que poderia se limitar a tentar aproveitar esses sentimentos, enfrentá-los, por mim, é o que uma submissa faria. Estou agradecido pela sua inexperiência. Dou valor a ela e ainda estou começando a entender o que significa. Simplificando, significa que você é minha em todos os aspectos. Sim, você ficou excitada, o que, por sua vez, foi muito excitante. Não há nada de errado com isso. Feliz está longe de começar a dar a ideia de como eu me senti. Êxtase e arrebatador chega perto. Uma surra de castigo dói mais do que uma surra sensual. Portanto, não vai ser muito mais forte que isso, a menos, claro, que você cometa uma transgressão importante. E, nesse caso, usarei algum implemento para puni-la. Minha mão ficou muito dolorida, mas gosto disso. Eu também me senti saciado, mais do que você jamais poderia imaginar. Não gaste sua energia com culpa, remorso, etc. Somos maiores de idade e o que fazemos entre quatro paredes fica entre nós. Você precisa libertar seu espírito e ouvir seu corpo. O mundo das F e A não é nem de longe tão estimulante quanto você, senhorita Steele. Christian Gray, CEO, Gray Enterprises Holdings, Inc. Puta merda, minha em todos os aspectos. Respiro com dificuldade. De Anastasia Steele, assunto, maiores de idade. Data, 27 de maio de 2011, 8 horas e 26 minutos. Para Christian Gray. Não está em reunião? Muito bem feito que tenha ficado com a mão doendo. E se eu ouvisse meu corpo, agora eu estaria no Alasca. Ana. P.S. Vou pensar em aproveitar esses sentimentos. De Christian Gray, assunto, você não chamou a polícia. Data, 27 de maio de 2011, 8 horas e 35 minutos. Para Anastasia Steele. Senhorita Steele, estou numa reunião discutindo o mercado futuro, se está mesmo interessada. Para que fique registrado, você ficou ao meu lado sabendo o que eu ia fazer. Em nenhum momento me pediu para parar. Não usou nenhum dos códigos. Você é maior de idade. Tem opções. Com muita franqueza, estou ansioso para ficar de novo com a mão ardendo. Você, obviamente, não está ouvindo a parte certa do seu corpo. O Alasca é muito frio e não é lugar para fugir. Eu encontraria você. Posso rastrear seu celular, lembra? Vá para o trabalho. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Inc. Fecho a cara para a tela. Ele tem razão, claro. A opção é minha. Hum, será que ele fala sério sobre ir atrás de mim? Será que eu devia resolver fugir por uns tempos? Penso rapidamente no convite da minha mãe. Teclo em Responder. De Anastasia Steele, Assunto Perseguidor. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 38 minutos. Para Christian Gray. Já procurou terapia para sua propensão a perseguir os outros? Ana. De Christian Gray, Assunto Perseguidor. Eu? Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 38 minutos. Para Anastasia Steele. Pago ao eminente doutor Flyne uma pequena fortuna por minha propensão à perseguição e outras tendências. Vá para o trabalho. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Inc. De Anastasia Steele, Assunto Charlatães Caros. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 40 minutos. Para Christian Gray. Permita-me humildemente sugerir que busque uma segunda opinião. Não sei ao certo se o doutor Flyne é muito eficiente. Senhorita Steele. De Christian Gray, Assunto Segundas Opiniões. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 43 minutos. Para Anastasia Steele. Não que isso seja da sua conta, mas o doutor Flyne é a segunda opinião. Você terá que correr no carro novo arriscando-se desnecessariamente. Acho que isso é contra as regras. Vá para o trabalho. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Inc. De Anastasia Steele, Assunto Maiúsculas Gritantes. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 47 minutos. Para Christian Gray. Na qualidade de objeto de suas tendências perseguidoras, considero isso da minha conta, na verdade. Ainda não assinei, portanto, que se danem as regras. E só entro às 9 horas e 30 minutos. Senhorita Steele. De Christian Gray, Assunto Linguística Descritiva. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 49 minutos. Para Anastasia Steele. Que se danem? Não é uma expressão muito educada. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Inc. De Anastasia Steele, Assunto Linguística Descritiva. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 52 minutos. Para Christian Gray. Para maníacos por controle e perseguidores, está ótimo. E Linguística Descritiva é um limite rígido para mim. Quer parar de me aborrecer agora? Eu gostaria de ir para o trabalho no carro novo. Ana. De Christian Gray, Assunto Moças Difíceis, Mas Divertidas. Data 27 de maio de 2011, 8 horas e 58 minutos. Para Anastasia Steele. Minha mão está começando a coçar. Dirija com cuidado, Senhorita Steele. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Inc. É uma alegria dirigir o Audi. Tem direção hidráulica. A direção do Vanda, o meu fusca, é um chumbo. Portanto, meu exercício diário que era dirigí-lo vai acabar. Ah, mas vou ter um personal trainer para enfrentar, de acordo com as regras de Christian. França as sobrancelhas. Odeio fazer exercício. Enquanto estou dirigindo, tento analisar nossa troca de e-mails. Ele é, às vezes, um filho da puta paternalista. E aí, penso em Grace e me sinto culpada. Mas, claro, ela não é a mãe biológica dele. Hum, há toda uma história de dor de causa desconhecida. Bem, filho da puta paternalista, então, funciona bem. Sim, sou maior de idade. Obrigada por me lembrar disso, Christian Gray. E a opção é minha. O problema é que só quero o Christian, não toda a bagagem dele. E, no momento, a bagagem dele enche o compartimento de carga de um 747. Será que eu poderia simplesmente relaxar e aceitar isso? Como uma submissa? Eu disse que tentaria. Isso é uma tarefa que não tem mais tamanho. Deixo o carro no estacionamento da Clayton's. Ao entrar, mal posso acreditar que seja meu último dia. Felizmente, o movimento da loja é grande e o tempo passa depressa. Na hora do almoço, o Sr. Clayton me chama para o estoque. Está parado ao lado de um motoboy. — Senhorita Steele? Pergunta o motoboy. Faço uma cara interrogativa para o Sr. Clayton, que dá de ombros. Tão intrigado quanto eu. Fico aflita. O que Christian mandou agora? Assino o recibo do pequeno embrulho e o abro imediatamente. É um Blackberry. Fico mais aflita ainda. Ligo-o. De Christian Gray, assunto Blackberry emprestado. Data, 27 de maio de 2011, 11 horas e 15 minutos. Para Anastasia Steele. Preciso ter a possibilidade de entrar em contato com você a qualquer hora. E uma vez que esta é a sua forma de comunicação mais honesta, calculei que você precisava de um Blackberry. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Inc. De Anastasia Steele, assunto Consumismo levado à loucura. Data, 27 de maio de 2011, 13 horas e 22 minutos. Para Christian Gray. Acho que precisa ligar já para o Dr. Flynn. Sua propensão à perseguição está desenfreada. Olá. увати. Olá. 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 Obrigado.